O meu sentimento é tão sincero Se não vê que eu te quero Já faz tempo que te espero Por favor, não diga não Não deixe o amor tão grande assim à toa Eu não quero outra pessoa Por favor, não diga não Por favor, não diga não Como a noite precisa do ar Eu preciso da luz do seu olhar Já faz parte de mim De querer te sentir comigo Nós devemos tentar Pra que fugir? Nosso amor pode ser amor sem fim Eu me pego e me dou pra você Você pra mim Meu sentimento é tão sincero Falo de coração O meu amor é verdadeiro Pega na minha mão Será que você não vê que eu te quero? Já faz tempo que te espero Por favor, não diga não Não deixe o amor tão grande assim à toa Eu não quero outra pessoa Por favor, não diga não Por favor, não diga não Como a noite precisa do ar Eu preciso da luz do seu olhar Já faz parte de mim De querer te sentir comigo De querer te sentir comigo Nós devemos tentar Pra que fugir? Nosso amor pode ser amor sem fim Eu me pego e me dou pra você Você pra mim Eu me pego e me dou pra você Você pra mim Eu te著imo Eu te mentoring Você pra mim É me pego e me dou pra você Eu te Over to inferno Obrigado.